Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui tá falando do Troll, pessoal, e nesse vídeo aqui de Clash Royale, estou de volta aqui com Clash Royale, eu sei que já faz tempo que eu não tô trazendo nenhum vídeo aqui pro canal, por causa que eu tô semana de prova na escola, tá mó enrolação, tá mó bagunça lá, e vamos aqui pro jogo, e bora, bora, né, o que importa, né, e nesse vídeo aqui, eu vou fazer alguns negócios aqui, mas vou mostrar que finalmente eu consegui passar de arena, por causa que eu tava na mesma arena, eu tava na arena 5, já faz uns anos, 5 anos que eu tava na arena 5, e tipo, mano, eu não conseguia passar, e finalmente consegui passar, de novo, né, pra arena 6, então eu tô de volta na arena 6, de buenas, e eu consegui pegar uns baú aqui muito louco, muito louco, mas antes da gente abrir aqueles baú ali, vamos abrir primeiro os, mais ou menos, né, porque vamos deixar a surpresa pro último, vamos ver o que tem aqui, 62 moedas, canhão, não uso muita, puta mano, fúria, é, fúria é bom, mas não é tudo isso, né, e, é, tem isso, vamos pegar, vamos abrir de novo aqui, moeda, bárbaros, cavaleiro, não tem muita coisa, vamos pegar agora o baú de prata, ouro, ordem de servo, bombardeiro, também não tem muita coisa, esse aqui eu coloquei por agora mesmo, então, desculpa aí, e, mano, tô meio apreensivo pra abrir esse bagulho aqui, tá bom, vamos abrir, vai, vamos abrir, ai, meu Deus, qual que será que eu abro, esse ou esse, esse ou esse, vou abrir o roxinho mesmo, ai, tá a fuga, mano, 400 de moeda, mano, de ouro, né, moeda, será que a gente vai conseguir pegar uma lendária aqui, mas a gente conseguir pegar uma lendária é monstro, pô, eita, pega, mano, vai, vem uma lendária, vem uma lendária, por favor, ó, vem uma lendária, por favor, vem uma lendária, Ah, carta épica, é, agora eu vou abrir esse aqui, que é o gigantesco, ó, agora esse aqui tem que vir pro mesmo, olha, mano, uh, uh, consegui pegar um balão aqui, carta lendária, carta épica, né, outra carta épica, não, pra fechar com chave de ouro, pô, podia vir uma lendária, né, tipo, vamos ver, É, a gente fala, né, mas, marca também, eu auto esse fone de ouvido aqui, a gente coloca desse lado aqui, e, vamos ver aqui, ó, eu tô usando agora esse deck aqui, ó, tava usando o primeiro deck, que é o, o dragão bebê, os esqueletos, o, os sparks, né, que eu tava usando também, mas, o duro aqui, tipo assim, ele é muito lerdo, tipo assim, se alguém joga uma horda já de, esqueleto, ó, exército de esqueleto, já ferrou, já, já distoou isso aqui de rapidão, mas, vamos pra cá, ó, tem uns caras jogando aqui no clã, e quem ainda não entrou no clã, deixa eu colocar aqui certinho, é Trollgamer, entra aí no clã, que tem bastante agora, bastante gente até, bastante gente mesmo tem, e, vamos, vamos estourar aqui, tá, eu tô, toda hora, eu tô, às vezes, às vezes, às vezes eu converso com o pessoal aqui, às vezes, às vezes não dá nem pra conversar direito, eu entro, às vezes, quando vocês pedem pra, ah, vamos jogar batalha avistosa, eu entro, quando eu tenho tempo também, né, porque às vezes na internet, vocês já sabem, né, a mesma história de sempre, então, vamos pra lá, e vamos, vamos usar o primeiro deck, só pra vocês verem, acho que vocês já viram, né, usando esse deck aqui, vamos, vamos usar esse deck aqui, ah, e uma coisa que eu posso melhorar aqui, quer dizer, eu posso não, eu tenho que melhorar, acho que eu vou upar o Dragão Bebê, que o Dragão Bebê, eu tô achando que ele tá muito fraquinho, vamos upar, né, 200 de, de ouro, mas fazer o que, né, a gente tá com 5 mil e pouco, vamos upar lá esse bagulho, né, ô louco, pô, agora tá no, tá no grau o Dragão Bebê, aqui que a gente pode upar, aqui que isso aqui vai fazer diferença, é, não vai fazer muita coisa de diferença, mas, dane-se, eu não vou colocar isso aí, não, vamos upar o, sabe quem a gente vai upar ela, ou a Mini P.E.K.K.A., porque a Mini P.E.K.K.A. também é da hora aqui pra upar, vamos ver, eu tô olhando aqui, no celular, né, tô olhando no celular aqui, ou na tela, então às vezes eu tô meio confuso, eu fico olhando muito pra baixo aí, desculpa, desculpa, vamos ver, a Mini P.E.K.K.A., vamos ver o que a gente pode, pô, é que a Mini P.E.K.K.A. é boa também, né, ela dá um dano lazarento, pô, agora eu não sei se eu upar a Mini P.E.K.K.A., tem o Príncipe também, que dá pra gente upar, o Príncipe é bom pra caramba, vamos, vai, vamos upar a Mini P.E.K.K.A., é, pelo menos a gente tem bastante dano ali, sobrou quanto de, oh, a gente subiu de nível, pô, nível 7, a Torre do Rei a gente aumentou mais 216 de vida, é, de dano 4, e as outras Torres da Arena, né, aumentou 154 de vida, e 6 de dano, é, tá bom, pô, o que que a gente, a gente tá com mil e pouco, vamos ver o que dá pra gente upar, ah, dá pra gente upar a Mosqueteira, mas eu não sei se, vai, vamos upar ela, ah não, Mosqueteira, ó, a Valkyria, tô falando tudo errado aqui, e dá pra gente upar o exército aqui, isso, agora tá no grau, vamos ver o que, e vamos pra uma batalha aqui, vamos ver o que que vai dar nesse bagulho aqui, muito louco, pô, muito louco, vamos lá, vamos lá, vamos lá, primeiro eu vou esperar ele atacar, né, pra eu ver, pra eu ver aqui no grau, ó, tem o Principão aqui, Principácio, Principácio, beleza, Principácio, Mano, o que que a gente pode colocar aqui, é que eu tô com medo de eu colocar o Príncipe aqui, depois de ele colocar o Esqueleto, mas também eu tenho a Flecha, dá pra eu colocar a Flecha também ali, se ele soltar uma hora de um exército de Esqueleto, mas vamos colocar logo, vai, vamos colocar esse daqui, ó, se ele jogar, será? Será que vai de primeira, pô? Ah, não, não vai de primeira, não, dá de zoa, ó, ó, só, mano, eu tô no grau aqui, então, o cara vai deixar eu ganhar mesmo? Obrigado, mano, eu precisava opar mesmo, mano, vou ganhar de primeira, pô, é sempre assim, né, é sempre assim, eu venho de primeira, ó, já era, pô, caraca, mano, de primeira, de primeira a gente conseguiu aqui, no grau, no pique, às vezes o cara queria deixar eu ganhar também, né, vocês tão vendo que meu cabelo aqui, ó, tá aquela cor de bosta, né, que eu pintei o cabelo, então, tá quendo o cabelo, né, cabelo merda, então, vamos mais uma aqui, depois a gente vai aqui, ó, eu vou meio que batalhar as amistosas aqui no clã, pra ver se alguém entra aqui, né, e, vamos nessa, Elias Vitor, a gente vai conseguir ganhar de você, Elias, será? Não sei, vamos nessa, o bagulho é mesmo é ganhar, e pronto, tô vendo se tá gravando tudo certinho aqui, mano, vai, Valkyria, vai, agaça, vai, 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 destrói aquela torre, vai, destrói aquela torre, vai, puta, mano, vai, 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 coloca a ordem do exército de esqueleto aqui, destrói esse mago aí, lazarento, que o mago é chato pra caramba, já vamos com o Cavalquíria aqui desse lado aqui, vai, já dá uma quebrada, por causa que se ele começar a atacar só desse lado aqui, o meu já tem desse lado já atacando já ele também, né, mas essa é a estratégia, vai, 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 solta o mago aí, ele já era, já destruiu, já matou de mim, vai, 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 mago, pô, mago, aí não dá, né, ai, vai, vai, só deixar, mano, agora eu tô meio que apreensivo aqui um pouco, deixa eu tirar da tela aqui, né, vamos aqui, colocar esse daqui, colocar o dragão bebê, isso, eu não vou meio que, mano, ele não vai passando aqui, o que que ele quer, beleza, maluco, mano, tá no pique, maluco, mano, eu tenho, eu tenho grande perspectiva que a gente vai ganhar, só a gente ir com calma, o Júlio já tá atacando ele desse lado aqui, né, vai, 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 vai que a gente consegue, aí a gente conseguiu derrubar o Tato Rei dele, aí conseguimos, pô, a gente não derrubou o rei, né, mas pelo menos a gente conseguiu derrubar as duas torres dele do, de apoio, né, foi bom, foi bom, a gente conseguiu, mano, eu gostei desse deck meio que eu fiz, ele é barato se for ver assim, deixa eu ver se dá pra upar isso aqui, não, o próximo que eu vou querer upar vai ser o Príncipe, mas pra conseguir dinheiro pro Príncipe, velho, dois mil é dinheiro por aqui, ó, tem um cara aqui que ele tá querendo ir em batalha amistosa, não, não vamos por enquanto, não, vamos ver aqui, ó, o primeiro deck que eu tava falando, né, o primeiro deck é, tipo, muito pesado, por causa que, tipo, a maioria é tudo 5, 4, então se alguém, se ele começa a jogar coisa, tipo, os Goblins, ou, tipo assim, os Bombardeiros aqui, já era, né, já era legal, pelo menos eu acho, né, não sei, eu não sou muito especialista no Clash ainda, né, mas, dá pra entender mais ou menos o que eu tô querendo dizer, né, e o próximo que eu também tenho que upar aqui vai ser a Mosqueteira, que a Mosqueteira também, ela é boa pra caramba, pô, mas vamos aqui, ó, vamos de novo com esse deck aqui, vamos mais uma aqui, pra Nugrau, né, agora vamos derrubar a toaia do rei legal agora aqui, deixa eu olhar se tá tudo gravando, tudo bonitinho, tá gravando tudo certinho, deixa eu dar um sorrisinho também com o maluco, é, bom jogo, não, já que o cara tá feliz, vamos ficar felizes com ele também, colocar a Valkyrie aqui, vamos esperar carregar, que aí dá, opa, beleza, beleza, tô colocando isso aqui, deixa eu tirar até, mano, eu tô meio que, a milhão aqui, vou colocar esse aqui aqui, e esse daqui aqui também, beleza, ela vai destruir todo ali, vai que a gente consegue, vai que a gente consegue, isso, vai gente, colocar esse daqui aqui, só pra dar um daninho também, naquela torre, né, vai, isso, isso, é, mano, tá nervosaço, né, aqui é o troll, aqui é monstro, pô, beleza, né, grande coisa, mas vamos nessa, tudo bonitinho, galera, vai, vai com o Kapeka aqui, opa, não vai dar não, não vai dar não, não vai dar não, boa, estourou, p, vou destruir já essas, essas aqui, não, vamos colocar ele, e esse aqui, esse daqui, a gente não vai, ele não vai pegar nossa torre, vai, vai filhão, vai Pequinha, dá o daninho, dá o daninho que você sabe dar, vai, isso, já destruiu já o matouro dele, beleza, isso, 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 vai, 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 a gente não vai conseguir derrubar os atorrede dele, ae, bobão, a gente conseguiu, dá um sorrisinho pra ele aqui, ó, mano, a gente é muito bom no Clash, pô, balde ouro, mano, cê é doido, cê é doido, deixa eu ver quantos minutos tá o vídeo aqui, beleza, é, agora vamos aqui pra, pra batalha mistosa aqui, vamos ver, vou colocar aqui, e aí pessoal, tô gravando, e aí, e aí, ô mano, vocês sabem que eu não sei muito escrever muito bem não, vai, 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 vamos ver quem vai entrar aqui do nosso, clã, pra gente conseguir jogar aqui com o maluco, pra ver se o cara é bonzão também, né, que aqui do clã do troll, é só o cara bom mesmo, que, que entra, só o cara bonzaço, vamos ver quem vai entrar, e vamos dar um salve aqui pra, o cara que entrou, né, putz, mano, não sei jogar isso aqui, como que é isso, mano, eu não sei jogar esse bagulho, poxa, duas torres, como assim, não, ah, vamos jogar aqui no grau também, né, ô meu Deus, bora, 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 cacete, o cara não conseguiu nem tirar, a gente não conseguiu nem tirar uma vidinha, poxa, maluco, mano, ó, essa daqui desmosqueteira também é bom, poxa, vai, 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 maluco, Isso Já conseguiu destruir um jama-torre do cara Agora é só esperar carregar a nossa Mana, mana, mana É, maluco, vamos colocar isso aqui Magic Magic Mano, tá bom usar isso até agora aqui Vai, vai pro capeca aqui também Puta, mana Não acredito, não sei Isso Manuco Maluco, mano, maluco No grau, pô, no grau, pô, isso aqui Cê é doido, mano, será que a gente vai empatar esse bagulho? Não é possível empatar, pô Ó o mineiro aqui, ó o mineiro aqui, pô Vai destruir a nossa torre Mano, Luffy, destrói ela Destrói ele, né Vai que a gente consegue, vai que a gente consegue Ah, o cara que vai jogar ali Mano, é muito louco isso daqui, mano Não sabia que tinha esse modo Cacete, mano Mano, muito bom, muito bom mesmo, mano O que que é isso aqui Vitória, batalha do clã Batalha do clã, mano Cê é doido, mano Muito bom mesmo, mano Gostei disso aqui É, atualização nova Eu ainda não consegui fazer aquele negócio lá de Pra ir nos torneios aqui Por causa que eu ainda não tenho O Aqui nos níveis certos, ó Porque a P.E.K.K.A. pra entrar no torneio tem que estar no nível 7 Eu tô no 6 ainda Tipo, tem tudo isso daí Então eu não consegui ainda entrar Vamos ver aqui, ó A batalha entre O Luiz, Troll Gamer Luiz e eu, né Troll Gamer? É, tá certo, né Então Acho que eu vou ficando por aqui mesmo, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Foi um vídeo meio De conversa também A gente batalhando aqui Legal, muito louco Já dá aquele like favorito aí Compartilha esse vídeo aqui com seus colegas aí E não esqueça de assinar Entrar aqui, ó Pra assistir o vídeo que eu pintei Essa juba maluca aqui, né E... Tamo junto Não esqueça de dar um like aí Compartilha esse vídeo com seus colegas aí E... Tamo junto, né Eu tô meio enrolado aqui falando Mas de boa, né Faz parte, né Então até o próximo vídeo Falou e fui Tchau 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 Tchau